Música Bom senhoras e senhores, nós tivemos então Tom Produções apresentando aqui as suas lindas modelos queremos parabenizar, certo? Vamos convidar os acadêmicos para que venham até aqui todos os acadêmicos são convidados Michel Talcão, Suzy, Renato Fratini, todos Edinaí Alberto Nunes, Marcos Arreba já está aqui, Paulo Igreja já está aqui eu já estou aqui, João Luiz Castel, todos os acadêmicos aqui por favor Magnória, Magnória Pedrino, deixa a máquina aí para o pessoal bater as fotos os acadêmicos estão aqui rapidinho então para a gente iniciar o Levi, Levi Basílio, por favor estão sendo convidados aqui os acadêmicos nós vamos proceder agora Teodorito com a morte proceder agora a entrega das cometas Mestre Alva a nossa homenagem Antes eu quero passar um recado vai haver um concurso Vice e Mister Internacional de Crianças a partir de 5 anos Moças, rapazes, senhoras e senhores até 55 anos o evento será realizado em agosto, nada definido, Teatro Carlos Gomes Diretora, Vera Rafa, a primeira mulher a trazer um concurso masculino Mister para o Estado Espírito Santo Informações E-mail, Vera Rafa, R-A-F-H-A, arroba, ilho, .com.br Telefone, 9906-4770 Vou pedir a alguém que tenha máquina aí boa que as nossas máquinas estão tudo sem bateria aí para bater umas fotos aqui da gente aqui dos acadêmicos de São Unido, por favor Vamos convidar então os nossos homenageados da noite A professora Esther de Abreu Por favor, professora Esther de Abreu Vou pedir ao Michel Talcão e Magnolia Por favor, vão receber a professora Esther e trazê-la até aqui Professora Esther, Esther de Abreu Aqui, vamos convidar também Convidar também nosso homenageado também João Luiz Castelo está aqui presente também O homenageado Paulo Negreiros está aqui presente também Kátia Bob não pôde comparecer E o músico Éldio Maestro Éldio, pode ser Maestro Éldio Gerardo A Maxi Mandro Gabriel Vitecu, por favor Nádia Alcune Nádia Alcune, por favor Aqui na frente com a gente também Certo? Para a gente proceder Vamos juntar todo mundo aqui, ó Para sair na foto Vamos juntar um pouquinho mais aqui Professor Esther, pode vir aqui no meio Professor Esther aqui no meio Homenageado Aqui, olha lá, ó A máquina do Tom Tom, com a máquina aqui Batei na foto Vamos juntar todo mundo aqui, pessoal Batei essa foto Muito bem Não? Não, não Professor Esther Abreu Vai ser homenageada nesse momento João Luiz Castelo João Luiz Castelo Está sendo convidado Para apresentar a professora Esther Abreu Que vai receber a nossa homenagem A professora Esther Abreu Vieira De Oliveira Nasceu em 1915 Na cidade menina Em 1916 Atualmente o patrimônio Estava a história do Estado Com algumas caras Ligadas ao lado Especidas pela realização de seu título Desde 1956 Em 1916 Em 1916 Onde em 1996 Recebeu o testemunho Em 1916 Contornado pela Câmara de História Recebeu várias homenagens Para a escritora As frentes Mudou a atuação profissional Com o nome do prédio De língua Para a comunidade da URSS Uma escritora Ela participou Na ativação Na sua reunião Dois dias Dois dias Dois dias Dois dias Dois dias Dois dias Esses dias Ela recebeu A comenda Duca Embraga Na centena de ativa Ontem, né? Foi ontem É professora Na URSS É professora Do curso De doutorado De mestrado Na URSS E Muito ativa De trabalho De venda De rodas De aplicáveis Que ela está Tornando a satisfação De homenagear A equipe De alcançamento E nós estamos Muito agradecidos Cerramos A família Nossa Também Muito obrigada Deixar Delegado João Luiz Para passar a comenda Mestre Álvaro A professora Estébril Muito bem Uma salva de palmas A professora Estébril Sendo homenageada Aqui Vamos nesse momento Convidar Suzy Nunes Para ser homenageada Vai ficar aqui Do lado Suzy Nunes Por favor Suzy Nunes Aqui A apresentação De Suzy Nunes Será feita Colocadinho Com Marcos Arrela Bom Maria Suzy Costa Nunes Nasceu na cidade de Vitória Capital do Instituto de Santos Ela nasceu Produtora cultural Com curso de cinema Administrado por Orlando Bonfim Em 2007 Curso de roteiro Administrado por Giovanni Salles Reis Em 2006 Cursou design Na UFES Em 2001 Cursou marketing cultural Fundação do Banco Brasil Em 2001 Curso documentário E TV Mães em 2000 Cursos fundamentos De áudio Mães em 2001 Experiência profissional Televisão Diretora produtora E roteirista Do programa Doce Alegria Rede TV Espírito Santo 2006 2010 Produtora Do programa Nova geração TV Cachava Bandeirantes Produtora e roteirista Do programa Tribuna Na Estrada TV Tribuna SPT Em março De 2004 A maio De 2005 E produtora E roteirista Do programa Tiro do Sul TV Vitória Record De 2000 A setembro De 2003 Diretora e produtora Do programa Alegria Canal 20 TV Acabo Outro de 1999 A maio De 2000 Produtora e executiva Do programa Doce Alegria TV Tribuna SPT Direção e produção De Direção e produção De teatro Produtora Produtora do espetáculo Infantil No Recanto Da Floresta 2003 Produtora do espetáculo Infantil O Gato Playboy Produtora do espetáculo Infantil O Tesouro Dos Sonhos Produtora do espetáculo Infantil A Margarina Zonhadora Amor pela natureza O desencanto Da Floresta Alegria Alegria Produtora e roteirista Do espetáculo Infantil E outros Essa é a nossa Suzy Lunes Eu queria também A minha gestão de Lunes Com dois acrósticos Olha O tempo dela Sinto saudade Da minha adolescência O tempo em que se via Mais decência Zoada Mas não havia Esta maldade Introduzida Na flor da idade No penesí Constante De hoje em dia Os jovens Se revelam facilmente Não enfrentando O que é Descaborado Expões e se mostra vulnerável Sou sim Daquele tempo de alegria Sonhei Sonhar é bom É frotasia O sonho faz a gente delirar Zombar da realidade Sem magia Inadequada Ao nosso dia a dia No brain bem De purgas encanto Ultra romântico Meu último sonho Nele encontrei O amor da minha existência Era um amor lindo Desde a adolescência Somente o sonho Traz o restante Muito bem Feito homenagem A Suzy Nunes Vou pedir aqui A Nádia Alcure A Nádia Por favor Passar a medalha A comenda vencial Para a Suzy Nunes Uma salva de palma A Suzy Nunes Sendo homenageado Cadê os fotógrafos? Cadê os fotógrafos? Vamos bater as fotógrafos? Cadê os fotógrafos? Muito bem Seguindo o próximo Homenageado nosso É João Luiz Castelo Vou pedir a Paulo Negrezo Para fazer um breve resumo Aqui Do grande currículo Imenso currículo De João Luiz Castelo Haja folha também Do currículo De meu amigo João Luiz Castelo João Luiz Castelo Lopes Ribeiro Filho de Darcy Ribeiro Do Rodrigues Lopes Ribeiro Ex-Vice-Presidente De Nova Justiça De Brasília Ex-Secretário de Justiça Do Estado do Rio de Janeiro De Maria Leão Castelo Ex-Oficial de Registro De Móveis Na 2ª Zona de Vitória Neto paterno do Bapaiano Luiz Armando Lopes Ribeiro De Alma Rodrigues Lopes Ribeiro Neto materno do Serrano De João Luiz Castelo De Maria Graça Leão Castelo Filha do antigo De seus filhos Talma Rodrigues Ribeiro Ex-Perfeita da Serra Em 1945 E Judite Leão Castelo Ribeiro Minha professora também Ex-Deputada Federal Do Espírito Santo Nasceu na cidade do Rio de Janeiro Em 21 de 1934 Já tá